Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Se vocês gostam de vlog, já comenta aqui embaixo. Eu gosto de vlog e assim eu consigo trazer mais vídeos como esse pra vocês. Então eu tô iniciando aqui mais um dia. Vamos ver o que vai acontecer. Já deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo e vamos lá, pessoal! Então eu já tomei café, meu filho tá me auxiliando em algumas tarefas já, já arrumei a cama. Agora eu vou dar uma organizada aqui na cozinha. Só tenho um pouquinho de louça, porque eu costumo fazer a janta e ir lavando a louça que vai ficando, né? Às vezes eu consigo lavar tudo no mesmo dia e à noite, eu prefiro. Mas às vezes eu deixo um prato ou outro depois da janta, aí acaba ficando alguma coisa. Mas é pouquinho, vou lavar. O cooktop já tá limpo, o chão só vou passar uma vassourinha e passar um pano. E é isso. Aí o que aconteceu demais eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E assim tá a cozinha, já peguei a vassoura, tá aqui. Só falta passar uma vassourinha aqui. O cooktop já tá limpo. Eu fiz janta ontem. Mas não sujou muito, que eu limpei ontem. Então, às vezes eu consigo deixar até um dia sem limpar, dependendo do que eu for fazer, né? Se eu não fizer fritura, alguma coisa assim que restinga, aí ele continua limpinho. Aqui é um pano de prata, eu tenho que limpar ali. Aqui desse lado tem um pouquinho de louça. Tanto do café de hoje e um restinho da louça da janta de ontem. E é isso. Aqui, desse lado aqui eu vou guardar o teste de pH do aquário, que eu fiz ontem à noite. E aqui é algum farelo de pão que caiu agora cedo. Tá? Então é isso. Eu limpei essa banqueta aqui ontem. Não acabei nem mostrando pra vocês. Não gravei vídeo. Limpei. Eu preciso limpar hoje a base aqui dela, tá vendo? Tá um pouco emponheiradinha, que vai varrendo, né? E vai ficando com pó. Bom, vou mostrar aqui pra vocês. Meu esposo, ele colocou as lâmpadas brancas que estavam faltando. Lembra que tava amarelo? Aí ele retirou e colocou as brancas. Olha só como ficou legal. Aí tá um pouco mais claro aqui. Não quero escuro, né? Mas fica bem melhor também. A amarela é linda, mas ela escurece o ambiente, né? Então ficou bem bacana. Pessoal, pessoal, eu tô aqui no meu quarto. Eu vou mostrar também como eu limpo aqui a minha cabeceira. Ela é branca, tá vendo? Então ela pega pó e ela fica aqui atrás na janela. Então fica, não tem como. Pega pó, às vezes suja, entendeu? Aí eu vou limpar ela também. Vou ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Mas ela fica assim. E é isso. Gente, lembra que eu comentei no vlog passado dessa plantinha aqui? Olha só o suportezinho que eu fiz de macramê. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Olha só. Olhem só. Ele tem esse detalhe assim, ó. Trançado. Aqui em cima. Aí eu coloquei essa argolinha aqui. O que vocês acharam? Aí embaixo ele fica assim, ó. Se vocês quiserem passo a passo, eu posso trazer aqui pra vocês no canal. Ficou lindo, né? Olha só, hein? Olha só como ficou bonito de longe também. Bom, pessoal. O chão aqui, ó. Tá molhado. Eu passei pano aqui. Só falta limpar a base ali. A louça também já lavei. Só falta guardar. Vou almoçar agora. E eu volto pra mostrar a cabeceira pra vocês. Assim que secar aqui, eu já vou comer. Eu também vou dar uma geralzinha aqui na minha unha, que já tá precisando fazer. Vou tirar o esmalte e tudo mais. E logo após eu vou atender. Tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui é tudo organizado. Tá vendo? Pra quem ainda não viu, a gente envelopou a geladeira. É o último vídeo aqui do canal. Dá uma conferidinha lá. Ficou linda a nossa geladeira. Estou super amando. Ontem eu consegui limpar ela, porque ela teve que ficar uma semana sem poder passar pano nem nada. Aí eu passei em pano, agora ela tá bem milhosinha. Ó, tá sem nenhum resíduo de dedo e tudo mais que ainda tá. Então, tá joia. Tchau. 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 Tchau 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 T Capitonê, né, que fala Então, vou passar tudinho aqui pra vocês verem Vocês podem usar uma buchinha Ou um paninho Ou um pano envolvido com sabão de coco Ou com sif O sif ajuda a manter Pra evitar que já seque E fique ruim de retirar Você já vai fazendo por parte Eu esfreguei essa parte Eu venho com um paninho úmido E retiro todo o excesso Ó, sai bem sujinho, tá vendo? Parece que não tá sujo Mas está sim Gente, olha Não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo Essa parte pra cá Tá mais branca E a parte de lá tá mais escura Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver Mas aonde eu limpei Já tá bem mais branquinho Então eu vou terminar tudinho Pro vídeo não ficar muito longo E eu volto aqui mostrando pra vocês Ela toda branquinha Então gente Olha só como ficou Aqui a cabeceira Ficou toda por igual Branquinha Tem pessoas que tem receio Em comprar coisas brancas Pra casa Pelo fato de amarelar Ou estragarem mais rápido E tudo bem Realmente tem peças Que amarelam Ou encalhem com o tempo E que você tem que ter um pouco mais de cuidado Mas Que nem a minha cabeceira Já faz um tempo E ela continua intacta Continua bonita Eu tenho uma persiana branca Aqui também E não Não quer dizer que Que vai ficar preto Ou estragar logo Não É só limpar É só cuidar Meu guarda-roupa também é branco Faz alguns anos Que a gente tem também E também não tá Nem um pouco encardido Nem um pouco amarelado E é isso pessoal Então tá branquinha de novo Gente a cozinha tá finalizada Como vocês viram aqui Também já limpei A banqueta Tá bom Agora vamos ver aqui A sala Como vocês viram Meu filho passou Tirou pó ali da mesa Do Da base da mesa Eu passei pano Vou colocar o puff no lugar Porque tava secando o chão De resto aqui tá tudo organizado Aqui tá uns controles Telefone Meu esposo esqueceu O relógio dele Aqui O smartwatch dele E aqui tem dois perfumes Que eu vou levar lá pro salão Dois perfumes Que eu revendo Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Vamos ver se vocês Se recordam Lembra que eu comprei Essa lã Olha só O que eu tô fazendo Tô fazendo um cachecol Olha o tamanho dele Olha o tamanho dele já Tá bem grandinho Né Ó Ele não tem franja Ele é um Um cachecol masculino Que eu tô fazendo Pro meu esposo É bem fofinho Ele é ponto meia e ponto tricô Apenas É bem facinho de fazer Tô quase terminando Então tá tudo ó Limpinho Arrumadinho Gente eu vou pedir desculpa Eu vou pedir desculpa pra vocês Porque eu limpei o lustre Eu falei que ia gravar pra vocês Eu limpando Mas ele está limpinho Tá Como eu tava com um pouco de pressa Então acabei nem filmando Pra vocês Tem vídeo aqui no canal Mostrando como eu limpo Esse aqui também Já tá limpinho Tá vendo E é isso pessoal Pessoal Unha devidamente feita Eu dei uma cortada também E escolhi essa cor aqui Tava um pouco grande minha unha E tava me Me atrapalhando em algumas tarefas Aí eu decidi Dar uma cortada mesmo E tá assim Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Não se esqueça De deixar o seu like Comentar Compartilhar E se inscrever Então até o próximo vídeo pessoal Tchau 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 Tchau